Tudo bem do YouTube, tudo bem? Aqui fala o Samagamater, esse é o nome de vocês E bom galera, como vocês podem ver Confirmado mais novos Dois personagens aqui por Sam and Force The Speed Battle. E bom como vocês podem ver É uma nova Amy e uma nova Rouge, que vão ser meio que No estilo DJ O DJ Vector e o Zestmunk. Provavelmente vai ser Nesse estilo o evento E bom, eles provavelmente vão estar chegando Depois do Depois do dia 6, né? Dia 7 no caso E bom galera, então é isso mesmo Eu só queria dar essa notícia rápida aqui pra vocês Espero que vocês tenham gostado Quando tiver mais lançamentos eu trago mais Informações, beleza? Então é isso aí Galerinha, falou!